Boa noite meus amigos e minhas amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de Contabilidade e custos Quem que nunca passou por uma situação dessa aí né? Na hora da prova de custos, toda certeza do mundo é pouco Mas com Contabilidade TV você vai ficar seguro, você vai ficar bacana na prova de custos No exame de suficiência, em qualquer prova que você fizer aí, que tiver custos E também né, como melhorar assim o seu conhecimento Faz o seguinte, clica nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube, é totalmente grátis E você vai ter acesso aí a mais de 400 vídeos ensinando contabilidade Atualizações diárias aí, pra você aprimorar o seu conhecimento e ficar bom mesmo aí nisso aí Então youtube.com.br contabilidade tv, inscreva-se grátis, passe pros amigos E vamos juntos melhorar aí o Contabilidade TV, tornar a maior página de contabilidade da internet Dê também um like aí, facebook.com.br contabilidade tv Veja, são mais de 15 mil curtidas, tá faltando a sua lá Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 23, vamos lá Uma sociedade industrial produz e comercializa dois produtos O produto A e o produto B Durante o mês de fevereiro apresentou os seguintes saldos dos custos diretos Matéria-prima do produto A gastou aí 25 mil reais Do produto B 5 mil e o total de 30 mil Aí tem o material consumido, seus valores, os custos diretos E durante o mesmo mês foram produzidos e acabados 800 unidades do produto A e 200 unidades do produto B No mês houve os seguintes custos indiretos adicionais Teve depreciação do período, no valor de 4,800 E teve energia elétrica, no valor de 19 mil e 200 Dando um total aí de 24 mil A empresa adota o método de custeio por absorção E faz o rateio dos custos indiretos aos produtos com base na quantidade produzida e acabada de cada produto no mês Com base nos dados apresentados, o custo unitário do produto A no mês de fevereiro é D Letra A, 40 reais B, 60 reais C, 64 reais E D, 65 reais Vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder Daqui a pouco eu estou de volta e vamos resolver ela aí juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução eu coloquei do lado esquerdo aqui o enunciado E do lado direito a resolução Vamos lá Primeiro passo aí você tem que achar porcentagem de rateio Como você vai achar esse critério de rateio, esse percentual? Você vai ver que o exercício nos fala que durante o mês foram produzidos e acabados 800 unidades do produto A e 200 unidades do produto B E que a empresa adota o método de custeio por absorção E faz o rateio dos custos indiretos aos produtos com base na quantidade produzida E acabada de cada produto no mês Então, com essas informações você sabe que o critério é esse Os custos indiretos aos produtos são com base na quantidade produzida e acabada E o exercício nos fala que foram produzidas e acabadas 800 unidades Sendo que 800 é produto A e 200 é produto B Então é um total de mil unidades Daí então fica mais fácil resolver a questão Você sabe que foram mil unidades no total E que do produto A são 800 Então é 80% de mil, 800 é 80% de mil E 200 é 20% de mil A gente vai trabalhar com essa informação apenas do produto A Porque ele quer saber apenas o produto A Então vamos marcar aqui em amarelo Que a gente vai usar apenas esse percentual do produto A Porque o exercício nos pergunta aqui O custo unitário do produto A no mês de fevereiro Ele quer saber só o A O B ele não quer saber Então a gente nem vai usar isso aqui A gente vai riscar ele Belezinha, vamos riscar essa informação aqui Não precisa dela Daí então O total de custos diretos do produto A foi quantos? O exercício nos fala que o total de custos diretos É a soma aí da matéria-prima 25 mil Mas material consumido 7 mil Dando um total de 32 mil Então o próprio exercício nos fala Que de custos diretos o produto A gastou 32 mil Agora a gente tem que ver o total dos custos indiretos do produto A Como que a gente vai fazer essa operação aqui? Vai ser o seguinte O total de custos indiretos o exercício nos fala que é 24 mil Só que apenas 80% é o total de custos do produto A Os outros 20% é do B Então a gente vai trabalhar com 24 mil vezes 80% Vai dar um valor aí de 19.200 Então 19.200 é o custo aí indireto do produto A Belezinha? De onde você tirou essa porcentagem de 80%? Tirei justamente daqui, né gente? O produto A produziu 800 unidades do total de mil Então é 80% Esse aqui é o critério de rateio 19.200 então é o total de custos indiretos Agora pra você achar o custo unitário do produto A É uma operação muito simples Você vai somar o total de custos diretos do produto A Que o exercício nos fala que é 32 mil E vai pegar o total de custos indiretos do produto A Que a gente achou que é 19.200, né? Que é 80% aí de 24 mil 80% de 24 mil Beleza? Você vai somar então o total de custos diretos do produto A Mais o proporcional aí dos custos indiretos do produto A E dividir pelo total de unidades do produto A produzidas Que são 800, né? O exercício nos fala que 800 unidades é do produto A Então 32 mil mais 19.200 Entre parênteses Dividido por 800 unidades Você vai chegar numa quantidade de 64 aí de custos unitários do produto A Portanto aí gabarito letra C de Corinthians De Coringão Contabilidade de custos despencando no exame de suficiência Como sempre, né? Critério de rateio aí tá sempre caindo Essa aqui é clássica É clássica mesmo, gente E agora é isso mesmo Se ficou alguma dúvida Manda um e-mail para contabilidadetv.com Siga no Instagram Arroba contabilidadetvi O e-mail é esse aí Que tá na sua tela Contabilidadetv.com Mande suas dúvidas lá Se quiser comprar postilas de custos Solicite também E é isso, galera Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Sucesso é na caída de contador E até o próximo vídeo aí Valeu, fui! Tchau